Olá! No terceiro episódio do Olho Clínico, nós fomos até a Lapa para conhecer o sítio do Seu Luiz, que hoje é um produtor agroecológico. Ele precisou abandonar a produção convencional alguns anos atrás, porque teve problemas com agrotóxicos. Vamos saber mais dessa história? Então não sai daí! Um sítio nas terras do assentamento contestado na Lapa, uma comunidade referência em agroecologia. Essa é a morada do Seu Luiz, da sua esposa Eliane e dos seus filhos. Eles são uma família agroecológica, mas nem sempre foi assim. O Seu Luiz produzia na maneira convencional, ou seja, com agrotóxicos. Mas um episódio de intoxicação que afetou ele e sua esposa fez isso mudar. Eu passava veneno dentro de estufa, e era estufa para a produção de tomate. E era eu a pessoa que mais passava, que era o responsável pela parte de passar o veneno. E não era nem uma produção minha, eu trabalhava para outras pessoas. E aí eu passei mal. Não cheguei a ir para o médico, mas eu passei mal. E depois eu continuei tendo alguns problemas de saúde que a gente tem certeza que veio do veneno. E uma vez também na casa do meu pai, a gente plantou algodão. E aí foi passado o veneno para controlar o mato, só que é um veneno muito forte. Mas esse veneno acabou não controlando 100% o mato. Aí a gente teve que passar com o cavalo e uma carpideira limpando. E aí eu tinha, tipo assim, onde eu tinha qualquer risquinho que eu tinha nos pés ou nas mãos, não sei, certo, por causa do veneno, começou, virou ferida e demorou muito tempo para assarar. Eu até nem consegui limpar toda a área, eu tive que parar, porque comecei a ter muito problema, assim, nos pés e nas pernas por causa do veneno. No ano de 2000, logo após o acidente, Luiz e Eliane passaram a morar no aceitamento contestado, que tinha uma proposta de produzir de forma agroecológica. Pensando no episódio da intoxicação e dispostos a ter uma vida saudável, veio a mudança. Mas nos primeiros anos não foi tão fácil. A gente não sabia, a gente teve dificuldade até de produzir, porque a gente não sabia também, né? E aí a gente foi aprendendo algumas coisas na prática, outras coisas indo, participando de intercâmbios, conhecer em outros lugares que já tinham alguma experiência de produção. Participamos de cursos. Eu fiz um cursinho de produção orgânica pela Emater. A gente participou de seminário. Todo ano tem a jornada de agroecologia, a gente participa. Nós gostamos muito de ir nas feiras de semente, que todo ano tem, e tem em vários locais que tem. Então nessas feiras de semente, além da gente conseguir adquirir semente, até mesmo levar a semente que a gente tem, também tem as oficinas. Então aí é nesses espaços que a gente vai aprendendo. Esses casos de intoxicação por agrotóxico são muito comuns. Quando ocorre a exposição em altas doses, em um curto período, os principais sintomas são náuseas, tontura, vômito, dor de cabeça e sensação de perda de consciência. Nesses casos, o ideal é ir para o hospital mais próximo. O paciente que procura uma unidade de pronto atendimento ou um serviço de urgência e emergência, que pode ser um pronto-socorro, o hospital trabalhador também recebia esses pacientes, ele acaba tendo um atendimento diferenciado. Ele é emergenciado e vai ver o que está acontecendo com ele. Dependendo dos sinais e sintomas, são feitos vários protocolos para tentar diminuir os sintomas, minimizar, exemplo, dor, náusea, vômito, mas também são feitas algumas medicações para que se pare a ação daquele agrotóxico, como o uso de cavão ativado, entre outros. As alterações que os agrotóxicos causam no sistema nervoso podem chegar a casos extremos. Pesquisas na área de produção agroecológica mostram que há uma relação direta entre casos de suicídio e transtornos mentais de fumicultores e o agrotóxico utilizado na plantação de tabaco. A professora Fernanda Miranda trabalhou por 12 anos no Hospital do Trabalhador, onde atuou na investigação desses casos. Então, o que acontecia? Os trabalhadores rurais tinham dificuldade de marcha, confusão mental ou tinham algum outro sintoma que a gente poderia associar ao uso desse agrotóxico. A questão da depressão ou da tentativa de suicídio está relacionada a um tipo específico de agrotóxico, que é o organoflosforado. Esse organoflosforado causa uma dependência do sistema nervoso central, então ele interfere na condução nervosa. E assim as pessoas acabam tendo uma disfunção orgânica, porque ele vai trabalhar nessa questão cerebral, e aí ela tem essa indiação suicida. Então, é por causa dessa exposição. Então, é o agente químico que mexe com a estrutura biológica nossa, humana, que vai fazer uma ação para causar a depressão ou a tentativa de suicídio. Com tantos problemas na saúde humana causados pelos agrotóxicos, uma alternativa para a prevenção é uma produção orgânica ou agroecológica. Na verdade, você não tem como prevenir. Diferente, por exemplo, de você lavar uma fruta, uma verdura, para prevenir uma parasitose, um parasita que está ali naquela alimentação, o agrotóxico a gente não tem. Às vezes as pessoas falam, ah, lava com vinagre, deixa de molho não sei quanto tempo. Não tem. Às vezes, alguns agrotóxicos, eles são folhares, aqueles que são folhares você lava e saiu. Mas alguns são absorvidos pela raiz, então eles vão estar dentro do teu alimento, ele não vai sair. O que a gente pode fazer para prevenir, é comprar alimentos que a gente sabe que são orgânicos, que são agroecológicos. E a agroecologia, para você produzir também sem o uso do veneno e adubo químico, quanto mais você diversificar, melhor é, porque daí menos problema você vai ter. Uma planta ajuda a outra. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas e as pragas? Aqui nós não temos praga, nós temos inseto. Tem inseto de todo tipo aqui, mas praga não tem, porque como tem de todos os insetos, não tem um que se sobressai em relação aos demais. Então tem um certo equilíbrio. E a gente, às vezes, a gente tem algum problema muito raro, assim, ah, deu um pulgão na couve. Mas isso só acontece em períodos extremos relacionados ao clima, por exemplo, um período de estiagem muito longa, ou um período de muita chuva. Aí, às vezes, aparece algum probleminha, assim, mas senão, de modo geral, a gente não tem problema nenhum, assim, com doença, com inseto. É bem tranquilo. A opção do seu Luiz de ser um produtor agroecológico traz resultados positivos não apenas para ele e sua família, mas também para quem consome seus produtos e para o meio ambiente. A saúde humana, ela está relacionada com o indivíduo, a família, a comunidade, a sociedade como um todo. Então, quando os alimentos são produzidos de forma que eles não são tóxicos, eles vão produzir saúde para o agricultor, porque ele não se intoxica. Você vai produzir saúde para quem consome, porque você vai consumir um alimento melhor, um alimento mais saudável. Você vai produzir saúde porque você não vai contaminar a terra, porque você não vai contaminar a água, porque esses resíduos, eles vão para algum lugar. Eles não são inocuos, eles vão para algum lugar a hora que você manipula tudo isso. Então, você não vai estar contaminando o meio ambiente, Então, você produz saúde para o indivíduo que come, para o indivíduo que trabalha, mas também para a sociedade como um todo, quando você não contamina o meio ambiente. A agroecologia é isso, não é só o jeito de produzir, mas é o jeito de você se relacionar com as pessoas, com a sociedade. A gente acaba mudando o pensamento de maneira geral, até com o meio ambiente. Antes, a gente não se importava muito. Por exemplo, na roça, sobrou alguma palha, alguma coisa, ia lá e tacava fogo. Hoje não. Hoje, nossa, a gente fazer uma queimada, hoje não está fora de qualquer ideia. e a gente também adquiriu esse entendimento, esse conhecimento de que a gente tem que preservar o meio ambiente. Então, a agroecologia, eu acho que é isso, é você se relacionar e também, assim, quando a gente vende um produto e outra pessoa vai consumir, nossa, é muito prazeroso você vender um produto que é saudável e saber que a outra pessoa está consumindo um produto saudável. Então, acho que isso é a agroecologia. Apesar dos benefícios para a saúde, a produção agroecológica ainda é pouco explorada, pois traz custos maiores tanto para o agricultor quanto para o consumidor. No próximo episódio do Olho Clínico, vamos conhecer pesquisas que investigam maneiras de tornar essa produção mais eficiente. Até lá! Legenda Adriana Zanotto